Oi, tudo bom? Eu sou o Creteu e esse é o Creteu Videoblog. Conforme eu prometi, eu estou aqui hoje para fazer um sorteio. O que a gente vai sortear? A gente vai sortear um cubo mágico, bem bacana, igual a esse aqui. Esse aqui é meu, está aberto já, você pode ganhar um novinho. Você já aprendeu a montar? Ainda não? Logo mais a gente trata disso. Como é que vai funcionar o sorteio para você ganhar esse maravilhoso cubo mágico? Para você participar do sorteio, você tem que compartilhar o seu vídeo predileto aqui do Creteu Videoblog usando a sua rede social preferida. Então você pode compartilhar pelo Facebook, pode compartilhar pelo Google+, pode compartilhar pelo Twitter. Você sabe como é que faz para compartilhar, né? Porque você tem que compartilhar de maneira que eu fique sabendo que você compartilhou, senão você não tem como participar do sorteio. Compartilhou, participou. Depois que a gente tiver passado uma semana aqui na postagem do vídeo, eu vou fazer um sorteio, vou gravar um novo vídeo para fazer o sorteio de quem é que desses que compartilhou, quem é que vai ganhar o prêmio. Depois do sorteado, eu vou entrar em contato com você através da sua rede social e, em private, em particular, você vai me mandar as suas informações de endereço para que eu possa, então, enviar para você o seu merecido prêmio. Está claro, então? Compartilha. Facebook, Google+, Twitter e participa aqui do nosso sorteio para ganhar um maravilhoso cubo mágico. Espero que você goste, que você tenha boa sorte e até a nossa próxima videoaula.